Bom dia, não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus no seu coração, pois as outras pessoas só acham, só julgam, só falam, mas somente Deus tem a certeza de quem você é e o que você pode fazer, e isso já basta. Conserve o bem que você tem, esqueça o que dói. Perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal, que de alguma forma te feriram, que de alguma forma deixaram feridas em você. Desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, ela torna tudo melhor. Portanto, deixe que a alegria do Espírito Santo transborde em seu coração. E se a tristeza bater em seu coração, diga a ela, desculpe, Jesus chegou primeiro. Que possamos viver na alegria de Jesus em nossos corações. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendico o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida.